Olá! Semana passada foi a E3, e todo mundo conhece a E3, Electronic Entertainment Expo, a grande feira de videogames, mostra todos os lançamentos desse ano e do ano seguinte. E na E3 foi mostrado o novo Pokémon, ele já tinha sido anunciado antes, mas mostrou na E3 o novo Pokémon. E como vai ser o gameplay, explicou como o jogo vai ser, revelou a data de lançamento. Pô, todo mundo sabe, Pokémon é galinha de ovos de ouro da Pokémon Company, né? Que é a junção da Nintendo, Game Freak e a Creatures Inc. E, certamente, essas três juntas, as três empresas se juntam pra impedir que qualquer coisa de ruim aconteça com a franquia. Tenho certeza, com plena confiança, de que essas empresas não querem que nada de ruim aconteça com a franquia. Nadinha. Elas jamais fariam algo, jamais fariam algo pra destruir a franquia e irritar profundamente os fãs mais antigos. Não, nada. Nunca vão fariam alguma coisa dessas. E aí, o que tá acontecendo com Pokémon? Bom, caso você tenha vivido debaixo de uma pedra pelos últimos 20 anos, eu já fiz um vídeo contando a história de Pokémon. Vou botar o link aqui em cima, no quadrinho aqui. Pokémon é a maior franquia de entretenimento do mundo. Há alguns anos ela era uma das maiores, quando eu fiz esse vídeo, inclusive, era uma das maiores, mas agora já é uma das maiores, com 90 bilhões de dólares de valor. Pra você ter alguma noção do que são 90 bilhões de dólares, entenda. Mickey e seus amigos vale 70 bilhões. Star Wars vale 65 bilhões. Eu tinha visto aqui, já tinha pesquisado aqui, quanto tá valendo o Vingadores. Peraí que tem aqui, peraí que tem aqui. Vingadores tá bem embaixo dessa lista. Vingadores, considerando tudo, os quadrinhos, é a franquia inteira, galera. Não é só o filme, não é só o jogo, não é só os brinquedos. Vingadores vale 13,5 bilhões de dólares. Então, Pokémon é tipo umas 7 vezes mais valioso que Vingadores. E Vingadores, todo mundo tá falando como vale um monte de dinheiro. Entenda, isso não é o valor do jogo, não é o quanto vale o card game, não é o quanto vale o jogo de... Toda a franquia, toda a marca, Pokémon é a maior e mais valiosa franquia da indústria do entretenimento. Nada no entretenimento é tão valioso quanto Pokémon. Harry Potter não vale tanto quanto Pokémon, Star Wars não vale tanto quanto Pokémon, nada. Bom, essa franquia nasceu em 96 e foi sempre crescendo e espalhando ao longo dos anos e criando desenhos e mangás e gibis, brinquedos, tudo. Com o slogan de... Temos que pegar, agora que é T-Mall. O primeiro jogo de Pokémon foi lançado em 96, como eu disse. O primeiro jogo de Pokémon foi lançado em 96, como eu disse. E ele tinha 151 Pokémons. Legal. A ideia da brincadeira era pegar todos eles. E a grande sacada da Nintendo, bom, na época da Game Freak, a grande sacada da Game Freak foi não lançar um jogo só com 151 Pokémons. Eles lançaram Pokémon Red e Pokémon Blue. Na verdade, na época, foi o Pokémon Red e Pokémon Green. Foi o primeiro lançamento de tudo, japonês, que é um jogo todo bugado, todo troncho. Lançaram Pokémon Red e Pokémon Green e nenhum dos dois jogos tinha todos 151 Pokémons. Cada um dos jogos só tinha uma parcela deles. Então você ia precisar procurar outras pessoas com esse jogo e trocar Pokémon com as outras pessoas. E isso, cara, fez com que a franquia inteira explodisse. Bom, a história de como eles chegaram nessa ideia e a relevância disso pra educação de videogames tá no vídeo que eu já apontei aqui em cima. Não consigo botar de novo o card aqui, o link, mas explicando a história de Pokémon. Aí a Nintendo anunciou na E3 que no último e mais novo de todos Pokémon, Pokémon Sword and Shield pro Switch, que vai ser o primeiro Pokémon completo pra videogame, anunciaram que ele não vai ter a Pokédex Nacional. Pra quem não é pokémoníaco, pra quem não sabe o que isso significa, isso significa que nesse jogo não vão ter todos os Pokémon. Ah, mas até aí então nada demais nisso, né? E daí? Que não vai ter todos os Pokémons. Nenhum jogo tinha todos os Pokémons. Todos os jogos de Pokémon que... Tô falando da linha principal, não tô falando dos adicionais e dos spin-offs. Todos os jogos de Pokémon que já saíram até hoje, nenhum deles tinha todos os Pokémons. Todos você precisava trocar Pokémon com os seus amigos. Você tinha que... Ou você transferia Pokémons de gerações anteriores. E alguns Pokémons você só pegava em evento. E daí que não tem todos os Pokémons? Não afeta ninguém. Então. Não é que não tem todos os Pokémons no jogo. Não tem todos os Pokémons. Eles vão escolher uma quantidade de Pokémons pra colocar no jogo. E o resto não vai ser programado. Eles não vão fazer... Não vai ter a arte do Pokémon, não vai ter o modelo, não vai ter animação, não vai ter programação. Não vai ter nada. O Pokémon não existe. Como se não tivesse sido inventado ainda. Quantos vão ser cortados? Não se sabe ainda. Quantos vão ter no jogo, de fato? Não se sabe ainda. Mas a Nintendo disse que isso foi necessário. Nesse caso foi mesmo a Nintendo. Disse que isso foi necessário. Porque com o crescimento de Pokémons. Olha só, eles já tem mais de 800 Pokémons diferentes. E não dava pra colocar todos eles num cartucho. E que com essa mudança, a Nintendo vai poder focar em fazer animação melhor e gráfico melhor. E vai poder balancear o competitivo. É, porque de repente eles começaram a se importar com o Pokémon competitivo. Entenda. Eu consigo entender como pra alguém que não é fanzão de Pokémon. Pra alguém que tá comentando agora na franquia. Alguém que nunca jogou nada antes. Alguém que... É um casual. Ué, tá aí. Tudo bem. Então vai meia dúzia de que eles vão pegar os Pokémons que ninguém gosta e vão cortar fora. O que que tem? Qual o problema nisso? O lance... É que a Pokédex Nacional é, no meu entendimento, o que torna Pokémon diferente de qualquer RPG japonês. E nós, como comunidade gamer... Nós, como jogadores, aceitamos muita incompetência da Game Freak. Porque é Pokémon. Tipo, beleza. É super complicado, super complexo. Então a gente deixa passar a colher de chá. Aceita gráfico ruim. Aceita animação porca. Por causa da Nacional Pokédex. E vocês vão perceber ao longo do... Na verdade, vocês vão perceber bem agora que eu não sou só um maluco reclamando de... Como Pokémon... Ou não sabe como Pokémon funciona e tá reclamando a troca de nada. Não, veja bem. Na primeira geração de Pokémon, já existia tecnologia suficiente pra fazer luta. Pra fazer animação e tal. Já existia jogo de luta pro Game Boy. Eu não tenho mais minha fita do Pokémon Blue. A vida acabou com ela. Mas Pokémon Yellow ainda era de Game Boy Color. Tá perto o suficiente disso. Quando saiu Pokémon original, Pokémon Blue... Existia um jogo de luta. Existia Street Fighter. Pra Game Boy. Era bom? Deus do céu, não. Mas a ideia do jogo é que se tivesse 150... Eu vou arredondar todos os valores de Pokémon pra não ficar quebrando. Então, eu sei que são 151. Mas eu vou falar 150 pra ficar arredondinho, beleza? Então, saiu a primeira geração de Pokémon... Saiu 96... Com 151 Pokémon... E a ideia era... Como que vai fazer 151 Pokémons diferentes lutando? Pô... A forma como eles resolveram isso foi... Cada um dos Pokémons tem apenas um Sprite. Uma imagem estática que não se mexe. E o que se movia... Eram os ataques. Todos os ataques do jogo... Era uma bola de fogo que ia ou a folha que vinha. Eram 3 ou 4 Sprites. Animadas. E a combinação diferente disso é o que fazia o ataque. Então, por exemplo... Um fazia uma risca na tela. O outro fazia 3 riscas na tela. Era a mesma risca, só que era 3 ao invés de 1. O outro fazia uma risca e depois tremia a tela inteira. O outro só tremia a tela. Sacou? O Pokémon estava parado. Os ataques que se mexiam. Esse jogo... Pra... Colocar os seus 151 Pokémons... E... E os... Seus respectivos ataques... Tinha... 1 Mega. 1 Mega. Também de um disquete. Na segunda geração... Agora sim, Pokémon Gold bonito de Game Boy Color... É... Era maiorzinho. Os jogos já tinham 2 Mega, o dobro do tamanho. Com 251 Pokémons. Mas manteve a mesma... A mesma lógica, certo? O dentro do... Dentro do cartuchinho miudinho... Eles só tinham todos os Pokémon... Que ficavam parados. Zero animação. E o que era animado... Eram os golpes. Aí no finzinho da segunda geração... No finzinho da segunda geração... Saiu Pokémon Cristal. E pra Pokémon Cristal... Os caras fizeram uma parada diferente. Eles fizeram... Opa! Fizeram com que... Os Pokémons eram animados. Quando o Pokémon entra em combate... Quando ele entra no campo de batalha... Tinha uma animaçãozinha... De assim... 4 ou 5 frames... No máximo 7 frames... Que mostrava... Sei lá... O Pokémon se preparando pro combate... Dando tchauzinho... Bocejando... Alguma animaçãozinha... Pro Pokémon. E isso deve ter dado um trabalho... Absurdo. Claramente... A quantidade de trabalho... Não valeu a pena. Porque quando começou... A terceira geração... Não tinha mais... Essa animaçãozinha. Cadê aqui? Até tem umas anotações aqui... Pra fazer essas... Diferenças de anotação. Porque isso... Eu prometo que faz sentido... Com o que eu tô reclamando. Não tinha animaçãozinha... Do Pokémon entrando. O que tinha... Que começou no Game Boy Advance... Era... Efeito de transformação... Das sprites. Então... Os Pokémons... Eles conseguiam... Esticar... Conseguiam girar... Eles conseguiam esticar... Aumentar e girar. Ao invés de fazer uma animação... De 7 frames... Pra mostrar o Pokémon animado... Na terceira geração... Tinha... Um frame... Um sprite diferente... Pra cada Pokémon... E essa sprite... O jogo... Balançava... Ou tremia ela inteira... Pra mostrar que ela tava animadinha... Que ela tava pulando... Qualquer coisinha do tipo... Tinha umas animações... É verdade... Você via a Pokébola... Caia no campo de batalha... E abria... E... Além disso... Tinha um cenário... Que a partir da terceira geração... Até a segunda geração... Aqui... Nesses três jogos... O... Não tinha cenário... Os Pokémons estavam flutuando no vazio... Era tela branca com os dois Pokémons... O inimigo de frente... O meu de costas... Flutuando... Dando os ataques... Na terceira geração... Não... Agora a gente tem um cenário... Tem uma plataforminha... Que o Pokémon tá em cima... E tem efeitos meteorológicos... Chuva... Sol forte... Que afeta a luta... Agora... Aqui foi uma revolução completa... Para o Pokémon... Mudou completamente... O... O... O esperado do jogo... Agora... Todos os Pokémon... Além de ter muito mais Pokémon... Agora temos... 386 Pokémon... Ok... Aqui nós tínhamos... 250... Aqui nós temos... 386... Aqui o cartucho tinha 2 Mega... Aqui tinha 16 Mega... Pô... Uma diferença... Considerável... 8 vezes maior... E... O problema é que o Game Boy Advance... E o Game Boy não conversava um com o outro... Não dava pra fazer... Não deu pra fazer... Uma transferência... Dos Pokémon... Da segunda geração... Para a terceira geração... É... E isso... Foi meio merda... Tá ligado? A Nintendo falou... Olha... Tem tanta coisa nova... Tem tanta novidade... Que não tem como... Os Pokémon... A partir da terceira geração... Não são compatíveis... Com o da segunda para trás... A primeira e segunda geração... Simplesmente não tinham... Não foi programado... Os... As habilidades... Que era novidade da terceira geração... Não foi programado... Não sabia como lidar com... Na segunda geração... Já tinha todas as habilidades... As habilidades... Os atributos... Mas não tinha habilidade... Não sabia de onde tirar a habilidade... A forma dos Pokémon crescerem... Era diferente... Os cálculos... O algoritmo que aumentava os atributos dele... Eram diferentes... Então... O Cartuja teve que fazer milagre... Ele criou coisa nova... Completamente nova... Que na segunda geração... Não existia... E ninguém pensou em existir... Porque olha só... Como eu falei... No... No vídeo de Pokémon... A primeira geração... Foi uma bagunça... O código disso aqui... A versão Yellow ainda tá... É a melhorzinha... Mas... Foi feito de seis anos de código... Retalhado... Pegado aos pedacinhos... Pra sair Pokémon Gold... Satoru Iwata... Que morreu como presidente da Nintendo... Satoru Iwata botou a bunda na cadeira... E programou isso inteiro... Do zero... O código aqui era tão bagunçado... Tipo... É... Quem é de programação... Vai entender isso melhor do que eu... Funcionava... Todo mundo tava feliz que funcionava... Ninguém sabia como funcionava... Porque Deus do céu... Aqui ele tá com uma bagunça... Mas funcionava... Então tá bom... Pra sair Pokémon Gold... Não foi... Não foi Satoru Iwata... O meu departamento Satoru Iwata... Não, não... O Satoru Iwata... Fez isso... Sentou a bunda na cadeira... Mão no teclado... Arrega suas mangas... Jogou Pokémon... Até entender como funcionava... E programou tudo de volta... Pra fazer Pokémon Gold... Uma pessoa... Ok... Zero, uma pessoa... 251 Pokémons... E as regras do jogo inteiro... Todos os atributos... Toda parada de IV... Toda parada de Breeding... Toda parada de... De você criar Pokémons... De você cruzar Pokémons... Pra fazer Pokémons de combate... Pra fazer... Tudo... Zero, uma pessoa... Satoru Iwata fez sozinho... Na terceira geração... Já tinha tudo isso... Só que aí... Agora... O Satoru Iwata... Tá... 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 Tá ligado... Tá ligado... Tá ligado perto do Satoru Tajiri... Que é o criador de Pokémon... Então eles criaram mais coisas... Criaram mais habilidades... Mais informações... Que não existiam na segunda... Na segunda geração... E... Não tinha de onde tirar... Então falaram... Escuta... Não tem como passar Pokémon... Da segunda... Pra terceira geração... Daqui em diante... Nós vamos fazer com que todos os Pokémon... Sejam passáveis... Pra que as pessoas... Que jogavam no Game Boy Advance... Conseguissem jogar... Seus Pokémon antigos... Eles relançaram... Esse eu não tenho... Esse jogo eu não tenho... O... Fire Head... E... Leaf Green... Que eram remakes... Da primeira geração... Pro Game Boy Advance... Então você conseguia... Conseguissem obter... Seus Pokémon... Não eram os meus Pokémon... Tanto que... O meu... O meu Mewtwo... Level 100... Tá guardado aqui até hoje... Mas você conseguia... Algum Pokémon... Você conseguia aqueles Pokémon... Um Mewtwo... Não é o meu Mewtwo... Mas é um Mewtwo... Até aí... Pô... Beleza... Nós não gostamos... Mas entendemos... Passou a régua... Desde a terceira geração... Ninguém nunca mais perdeu um Pokémon... Porque olha só... Depois da terceira geração... Veio a quarta... Pokémon Pearl... Aqui bonitão... E as pessoas... Podiam conectar... Como o DS tinha o cartu... Tinha o conector... Tanto de Game Boy... Quanto de DS... Você espetava os dois cartuchos... E passava os seus Pokémon... Da terceira geração... Para a quarta geração... Quarta geração... Aqui ó... Terceira geração... Para quem estava seguindo... Tem 16 Mega... Com 36 Pokémon... Quarta geração... Lançada em 2006... Tem 493 Pokémon... Então 107 Pokémon novos... Com 64 Megas... Então... 16... O dobro é 32... O dobro... Quatro vezes mais... Do que... Terceira geração... Quatro vezes maior... Para colocar mais 100 Pokémon novos... E aqui... Aqui é a beleza... A gente ainda tinha Pokémon... Lembra aquilo que eu falei... De quanto a gente... Engoliçava por causa de Pokémon... Gente... O DS... Era potente como um Playstation... Era potente como um Nintendo 64... Já existia... Puto que pariu... Já existia Pokémon estádio... Pro Nintendo 64... Já existia Pokémon estádio... Pro Nintendo 64... Já existiam Pokémon batalhando... Em três dimensões... Já existiam Pokémon... Lutando... E eles... Animados... E faziam os ataques... Mas eram... Não eram todos... Aqui no Pokémon estádio... Eram só os 150 originais... Na verdade... No Japão... Esse aqui já era Pokémon estádio 1-2... Porque no Japão... Saiu um jogo de 64... Antes desse... Que tinha... Alguns Pokémon... Para você batalhar... Mas o Pokémon estádio... Tinha os 150 originais... E... Pokémon estádio 1-2... Tinha os 250 Pokémon... Da segunda geração... Já existia Pokémon... É... Pokémon em 3D... Animado... Combatendo... Num videogame... Que era... Tão potente... Quanto o DS... Quando saiu Pokémon de DS... E outra... Os cartuchos de 64... Tem menos espaço de armazenamento... Que os cartuchos de DS... Mas tudo bem... Quando saiu a quarta geração... Com... Com... Quase 500 Pokémon... O jogo ainda era... Sprite... Não tinha... Não era 3D... Não tinha animação... O que eles fizeram... Foi que... A grande novidade era fora da batalha... Porque agora todos os Pokémons conseguiam te seguir... Na... Andar atrás de você nas batalhas... Na batalha... Pelo mapa do jogo... Pokémon andando atrás de você... E nas batalhas... Além da... Efeito de rotação... Que fazia no... Terceira geração... Para mostrar o Pokémon... O Pokémon... Animado... Na quarta geração... Também tinha efeito de escalonamento... Então eles conseguiam diminuir e aumentar... Fazia isso... Por exemplo... Na Pokébola... Quando você jogava... A Pokébola caia no campo de batalha... Quando ela abria... Ela dava uma... Dava tipo um pulinho... Comprimindo e expandindo... Rapidamente... E os Pokémons faziam isso também... Na quinta geração... O meu cartucho da quinta geração... Caiu atrás da mesa... Eu muito não vou pegar agora... Porque isso é uma mesa grande... Está parafusado na parede... Eu estou ferrado para pegar aquilo... Mas... Calma... Ainda antes de falar da quinta geração... Ainda na quarta geração... Teve mais um remake... Que... Não foi muito maior... Não teve mais Pokémons... Elas são Pokémons antigos... E incluiu aqui... Algumas... Algumas tecnologias... Que não tem a ver com animação... Coisa de fora do jogo... Tipo o Poké Walker... Que permitia que você tirasse o Pokémon... De dentro do DS... Cadê? Cadê? Cadê o lado... Cadê esse maldito Poké Walker? É assim mesmo... O Poké Walker... Que permitia que você tirasse o seu Pokémon... De dentro do DS... E aí você transmitia ele aqui para dentro disso aqui... E carrega ele com você... E à medida que você anda na vida real... O seu Pokémon vai ganhando... Vai ganhando pontos de experiência... Então você podia... E amizade e tal... Então você podia... Carregar o seu Pokémon com você... E isso tinha um efeito... Dentro do jogo... Isso era bom para o Pokémon dentro do jogo... Uau! Que legal! Aí sim chegamos na quinta geração... Que eu não vou pegar porque... Eu... Meu vizinho está fazendo reforma na casa dele... Eu estou aproveitando que agora é hora do almoço... E silenciou ele sempre para gravar isso aqui... Senão eu cavava aqui para mostrar... Na quinta geração... Teve grandes mudanças... Não por causa do hardware ser melhor... Não porque... Também era no DS... A quarta e quinta geração foram no DS... A quinta geração... Teve muitas mudanças... Porque vai trabalhar, vagabundo! Os caras botaram a bunda na cadeira e fizeram... Caraca, a gente tem uma das maiores franquias de treinamento do mundo... Nós ganhamos dinheiro... A dá com pau... A gente ganha dinheiro... A gente ganha mais dinheiro que todas as outras franquias da Nintendo juntas... E se a gente se esforçasse? E se a gente não só copiasse... O que tinha na terceira geração? Que tal, hã? Fizeram isso na quinta geração... Foi Pokémon Black e White... Quinta geração foram 649 Pokémons... 156 Pokémons novos... Cartucho de 128 Mega... O dobro da segunda geração... Eu gosto mais de mostrar o Pokémon Pérola aqui... O cartucho é foio... O dobro do tamanho da quarta geração... 156 Pokémons novos... Lançaram em 2010... Quatro anos depois... Na quinta geração... Refizeram vários Sprites para todos os Pokémons... Já tinha... Agora tinha Sprite nova... Para o Pokémon de frente e para o Pokémon de costas... Não é que tinha... A animação... A animação, por assim dizer... Não era só um Sprite... Tinham mais... Alguns Pokémons tinham duas ou três Sprites de animação... Os treinadores todos tinham Sprites novas... E agora tinha o que chama de deformação de esqueleto... Que é... Existia um esqueleto 3D por baixo da Sprite... De forma que a animação conseguia mover somente um pedaço dele... Isso é usado, por exemplo... No começo da batalha... Aparece você... Antes... Originalmente... No começo da batalha aparecia a sua Sprite... E só isso... Na quinta geração... Aparece a sua Sprite... Aí ela vira de costas... Aí ela saca o braço... Estica... E joga a Pokébola... A animação... A deformação de esqueleto... Serve para mostrar apenas o braço movendo... Isso ainda é uma Sprite... Mas... A animação corta no ombro... E move... Rotaciona apenas o braço... Ao invés de rotacionar a Sprite inteira... Isso também serve... Para fazer Pokémons, por exemplo... Baterem asas... Ou... Moverem a mandíbula... Isso permitiu... Assim... Muito mais animação para os Pokémons... De novo... DS... O sistema tinha capacidade... De mostrar jogos em 3D... O sistema era mais potente que o Nintendo 64... Que já tinha Pokémon em 3D... Tá tudo bem... Talvez não... 650 Pokémon em 3D... Mas... Nós jogadores de Pokémon... Já estávamos aceitando em 2010... Um jogo que tinha... No mundo em que tudo gera 3D... A gente estava aceitando o jogo em Sprites... Por quê? Porque é Pokémon, né? Pô... Tem 650 Pokémon... Sacanagem que os caras... Você espera o quê? Que eles façam... Todos os Pokémon em 3D? Você acha que dá para os caras fazer... Todos os Pokémon... Em 3D? Será que dá... Para fazer Pokémon em 3D? Não sei se dá, cara... Não sei se dá... Porque na... Sexta geração... Em 2013... Com 721 Pokémon... 72 Pokémon novos... Todos eles... Estavam em 3D... Todos eles em 3D... Todos eles animados... Todos eles... Bonitinhos... A Game Freak foi inteligente... Quando eles fizeram Pokémon X e Y... Eles já fizeram todos os modelos de Pokémon... Muito mais... Em muito mais alta resolução... Resolução não é o termo correto, mas... Como se fosse... Em muito mais alta resolução... Do que o 3DS consegue exibir... A ideia deles... É que eles iam fazer... Usar esses modelos... Para o futuro... Para quando o Pokémon fosse... Full HD... 1080p... Já está feito o modelo... A gente não vai ter que se matar para trabalhar... É... Eles usaram... Eles começaram na verdade... Com a Pokédex 3D... Que é um aplicativo do 3DS... E aí começou... Começou... Beleza... Tudo pronto... Fechou... Fechou... Tudo animado... Todos os Pokémons estão animados... Porque o lance é o seguinte... Isso é uma coisa que você tem que concordar... Se eles adicionam... Uma animação... Nesse ponto aqui... Se eles adicionam... Uma animação... Não é uma animação... São 700 animações... 721 animações... Para ser exato... Então... Eles tinham... A animação do Pokémon entrando em combate... Quer dizer... Até a 5ª geração... Eles tinham a animação do Pokémon entrando em combate... Tinham a animação do Pokémon... Não... Na verdade na 5ª geração é só isso... Entrando em combate... E os ataques... Aqui sim... Eles fizeram a animação do Pokémon entrando em combate... A animação do Pokémon tomando golpe... A animação do Pokémon dando um golpe físico... A animação do Pokémon dando um golpe especial... E a animação do Pokémon... Ficando... É... Ficando... Tomando um efeito de status... E a animação do Pokémon... Sendo derrotado... Pô... Aqui deve ser dado um trabalho... Do cão... Aqui... Os caras... Ó... Fizeram valer... Tanto que eu vou dizer... Esse aqui é meu jogo favorito... É o melhor jogo de Pokémon que eu joguei até agora... Os caras fizeram... Fizeram valer... O jogo tomando em 3D... O cenário em 3D... Porque... Qual que é o lance? Por que que facilita... Você ter a... Cenário em 3D? Sim... A animação em 3D é difícil... Mas antes... Nas gerações passadas... Até a quarta geração... Aqui... Até a quinta geração... Eu vou usar o HeartGold... Para ilustrar o Pokémon Black... Que está perdido agora... Até a quinta geração... Se você... Imagina se você só tivesse... Uma animação do Pokémon... Você tinha que fazer... Quatro vezes ela... Porque era uma de frente... Uma animada... Uma de costas... Uma animada... Agora em 3D... Não mais... Você faz uma vez a animação... E você gira a câmera... Porque os Pokémon agora... De fato são 3D... Você consegue... É... É... Girar a câmera... Ao redor do campo de batalha... Inclusive eles fizeram isso... Para dar... Mais... Mais animação nos combates... Beleza... Então você consegue fazer... Um close... No Pokémon... Mostrar o que está acontecendo... Você consegue mostrar de longe... Como ele é grande... Ou você consegue mostrar de lado... Como é interessante esse ataque... E a câmera está constantemente girando... E virando... E mostrando... E aparecendo... Pô... Mó legal... E espertos eles... Que fizeram uma vez só... E fizeram em altíssimas resolvidas... Para que não precisasse mais... É... Voltar a fazer... A geração 6... Teve... Com 721 Pokémons... Tinha 1.7 GB... Ok... O... Ômega Ruby aqui... Bem Verão... Teve 1.8 GB... Que o Ômega Ruby é um remake do... Inclusive... É um remake do Game Boy Advance... E olha só... Exatamente... Mesmas animações... Dos mesmos Pokémons... Porque errei... Qual é? Os caras passaram... 3 anos basicamente... Fazendo os modelos dos Pokémons 3D... Tá certo... Eles já fizeram em alta resolução... Com... Animações diferentes... Distintas... Para que não precisassem fazer de novo... E tá certo... A 7ª geração... Eu pulei... Não joguei ainda... Que é o... Pokémon Sol e Lua... Eles usaram... As exatas... Mesmas animações... Que também são as animações... Que usaram em Pokémon GO... Pokémon GO... Tem os exatos... Mesmos modelos... E exatas... Mesmas animações... O que tá certo... Os caras se mataram... Para fazer isso... 721 Pokémons... Modelados e animados... Tudo bem... É... Uma coisa que eles fizeram... Para facilitar... É que... Os Pokémons que tem esqueletos parecidos... Eles fizeram... O esqueleto da animação... Parecido também... Então... Os Pokémons que batem asas... Todos eles batem asas... Mais ou menos do mesmo jeito... O Aerodactyl e o Pidgeotto... Batem asas... Igualzinho... Um e o outro... A... Arbok e Onix... Se movimentam do mesmo jeito... Tudo bem... Não julgo... O cara tem 721 Pokémons... Tá bom... Beleza... Aí saiu... Na sétima geração agora... Pokémon Sol e Lua... E saiu o... Pokémon Let's Go Pikachu... E Let's Go Eevee... No Switch... Que não é um jogo da série principal... Mas vai ser relevante... Para o que eu quero reclamar... Uau... Isso deve ser um novo recorde para mim... Eu estou a meia hora falando... Para explicar... Por que eu estou... Furioso... Com a mudança... No... Pokémon Sol e Lua... Ainda tem... As exatas... Mesmas animações... Que até agora... A sétima geração... Saiu em 2016... Com 807 Pokémon... Em Ultra Sol... Na verdade saiu com 805 Pokémon... Aí foi para 807... Em Ultra Sol e Ultra Lua... Foi para 809... Com o Let's Go... Saiu com um pouco mais de 800 Pokémon... Com 3.2 Giga... O cartucho... Então... O dobro... O dobro do tamanho... Na verdade do tamanho do... X e Y... Pouquinho menos que o dobro do tamanho do Omega Ruby... Mesmíssimas animações... Mesmos modelos... Mesmas animações... Tinham apenas 88 Pokémons novos... E eles fizeram os modelos... Para esses novos 88 Pokémons... Agora... Por que que tá... Beleza... Por que que eu tô falando do Pokémon do Switch também? O Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee... São um remake... De Pokémon Yellow... Feito para o Switch... Agora sim... Switchão... Para Full HD... Para rodar na televisão... Grande e bonito... Com os exatos... Mesmos modelos... E mesma animação... Como é o remake do Pokémon Yellow... Ele tem apenas 151 Pokémons... Ainda tem 153... Porque tem dois Pokémons promocionais... Que você consegue mandar para o Sol e Lua nele... Mas... 150 Pokémons... O jogo com 150 Pokémons... Tem 4 Giga... Beleza... A matemática é simples... Um cartucho de Switch... Tem 32 Giga... A Nintendo já falou que tem tecnologia... Para fazer cartucho de 64 Giga... Então... Se 150 Pokémon... Tem 4 Giga... Ora essa... 150 vezes 4 dá 600... Vez 6 vai dar 900... 4 vezes 6... 24... Então se você colocar todos os Pokémon... Num cartucho de Switch... Com a mesma... Com a mesma qualidade gráfica... Que Pokémon Let's Go Pikachu... E Let's Go Eevee... Você precisaria de 24 Giga... Tá... Mas o cartucho tem 32 Giga... Então... Caberia... Não caberia? Parece que caberia... Ah... Mas... Não é só... O tamanho do jogo... Não é só o modelo de Pokémon... Não é só o modelo 3D... É verdade... O jogo não é só isso... Mas 90% dele é... O mapa ocupa espaço negligível... O texto ocupa espaço negligível... Os pandos ocupam espaço negligível... A coisa que ocupa muito espaço no jogo de Pokémon... São os Pokémons... Aí a Nintendo... Anunciou... Que... Não dá mais pra passar os seus Pokémons... Pra próxima geração... Então... O meu... Graudon... Que eu peguei... Aqui... E carreguei ele... Levei pra cá... Trouxe pra cá... Caiu no buraco ali atrás... Depois veio pra cá... Depois eu fiz questão de matar... O Graudon... No Omega Ruby... Com o meu Graudon... Porque o meu Graudon... É muito mais Graudon... Do que esse moleque novato aqui... Acabou... Não tem mais... Ah... Mas nem falaram se o Graudon vai passar ou não... Cara... Não importa quais Pokémons... Não vão pra oitava geração... Eu lhe asseguro... Que alguém gosta muito... Do Pokémon que não passou... Cara... Eu tenho um Shuckle... Desde... Da terceira geração... Também... Que eu treinei ele... Até chegar no nível 100... Você tem noção... O pé no saco que é... Treinar um Shuckle... Pra chegar no nível 100... É tipo... Jogar... Dois dias de Molo Blue Counter... É... Nada acontece... Feijoada... É só tomar porrada... E recuperar a vida... Um trabalho... Trabalhão... Literalmente... Ok... Tirar aqui a segunda geração... Que não passa... Literalmente... Anos... Treinando Pokémon... E caçando Pokémon... E escolhendo Pokémon... E montando time de Pokémon... Pra... Que tenha o risco... O mero risco... De que algum dos meus Pokémons... Não venha... Pra nova geração... Tudo bem mesmo... Que todos os Pokémons... Que eu gosto... Venham pra nova geração... Alguém vai perder... Os seus Pokémons... Cara... Eu tô acompanhando... Esse jogo... Não é por causa... Da... Super complexa história... Personagens profundos... E... Reviravoltas constantes... Isso não é Game of Thrones... Ok... O nível de qualidade da história... Não é exatamente... Ganhador do Prêmio Hugo... De Fixa Científica... Essa história é bem simples na real... Também... Isso aqui não é Dark Souls... Não é Battle Toads... Eu não tô jogando Pokémon... Porque... Porque eu gosto do desafio... É muito difícil... Eu gosto da sensação de ter conseguido... As oito ensignas... E mostrar que eu sou... O... Mestre Pokémon... Venci ele de 4... Eu sou o Mestre Pokémon... Não... Cara... Pokémon... Isso pode não ser pra você... Mas pra mim... É basicamente um Super Tamagot... E eu adoro os meus... Deus do céu... Eu adoro os meus... Eu não tenho um time... Aqui no Omega Ruby... Que é o meu cartucho mais recente... Não tem um time... Tem... 4 times... Treinados... Sem Poké Rex... Poké Rex é pra perdedores... Ok... Poké Rex é você usar programa... Pra alterar os Pokémon... Não senhora... Não senhora... Eu tenho pelo menos 3 times... Tudo bridadinho... Um por um... Ok... Cruzei Pokémon... Pra fazer as Iversetinha... Treinei pra chegar no nível 100... Pra pegar a habilidade que eu quero... Os golpes que eu quero... E aí agora... Não, não tem mais... Não tem mais o... Todos os Pokémon... Acabou a national Pokédex... Mas por quê? Bom... Em primeiro lugar... Porque a gente quer balancear o... Não vou falar em primeiro lugar... É que a resposta... Que eu consigo quebrar mais curta... É que eles querem balancear o competitivo... Nem a pau... A Nintendo tá cagando pro competitivo... Nunca se importaram o competitivo de Pokémon... A Smogon que trabalha aqui... É um site completamente não relacionado... Que faz... Todo o trabalho do competitivo de Pokémon... A Nintendo nunca deu bola... Os caras lançando Clefki... E de Slash... Só os Pokémon bruto... Que pegam o competitivo... E quebram no meio que nem um ovo... Então nem aí pro competitivo... Ah não... Mas é pra melhorar... A qualidade das animações... Vocês estão assistindo esse vídeo... Atrás de mim... Enquanto eu falo? Essa animação... Diz pra mim... Ela tá melhor... Que Pokémon Let's Go? Eu já te respondo... Não, não está... São os mesmos modelos... São... Vou mandar pro Chinchila... Que eu até já encontrei... Vou mandar pro Chinchila... Pra ele botar aqui... Cobrindo a minha cara... Uma comparação... De... Oitava geração... Com... Com... O Pokémon Sword and Shield... É exatamente o mesmo modelo... A mesma animação... O mesmo tudo... Eles só deram um shaderzinho a mais... Colocaram... Iluminação dinâmica... Cara... Não... Se fizer a conta... Ok... Eles aumentam em média... 109 Pokémons por geração... Se subir de 809 Pokémons... Pra 820 Pokémons... Pra 920 Pokémons... Na oitava geração... Isso ainda caberia... Dentro de um cartucho de Switch... Eu acabei de fazer a conta... Na frente de vocês... O jogo do Switch... Com 150 Pokémons... Tem 4GB... Com 920 Pokémons... Vai ter 25GB... 26GB... O cartucho tem... 32GB... Mesmo que o cartucho... Fosse um problema... O Switch... Lê cartão de memória... De até... 512GB... Bayonetta já faz isso... É... NBA... 2018... Já faz isso... E... É lei no ar... Já fazem isso... Isso o que é, Elba? Quando você... Pega o cartucho... Enfia no Switch... Ele fala... Tem que fazer um update... Antes de jogar o jogo... E esse update tem... 20GB... Não tem problema... O que a galera não curte... Não adora isso... Mas não tem problema... Porque... Aí fala... Ah, Elba... Você tá sendo... Eventualmente... Eles iam ter mais Pokémon... Do que ia ter espaço em disco... Eventualmente... Eles teriam que cortar isso... Isso não é verdade... Deus do céu como isso não é verdade... Porque... O tamanho do armazenamento... Aumenta muito mais rápido... Que a duração dos... Tamanho dos Pokémon... Hoje... Existe... O Switch aceita cartão micro SD... De 512GB... Existe de 400... Não de 512... Mas... É do tamanho da unha do meu dedão... E tem 512GB... Você tá me dizendo... Que não tem como colocar 30GB... Nesse jogo de Pokémon... Sério é o mesmo? O cartucho do Switch tem 32GB... A Nintendo já falou... Que poderia fazer cartucho de 64GB... Só é trabalhoso... Pokémon... Tem muita coisa boa... E muita coisa ruim... Poderia falar... Do design dos Pokémon... Mas eu discordo... A galera fala que... Não... Os Pokémon novos... Todos eles são feiosos... Isso é mentira... Existem Pokémons novos... Que são feiosos... São horrorosos... O Garbodor é ridículo... O Vanillice... Aquele que é um sorvetinho... É ridículo... Mas na primeira geração... O Voltorb era ridículo... O Mook era ridículo... A evolução do Jingle... Para o Dugtrio... É ridícula... Pokémon ruim... Sempre existiu... E nas gerações novas... Também tem Pokémons muito bons... O próprio Vieltal... Eu acho um design muito... Muito da hora... Os Starters... Da geração... Da sétima geração... São muito bons... Os Starters da oitava geração... Não achei tão grande coisa... Mas... Tudo bem... Quero vê-los evoluídos... Ah... Qual que é aquele dragão... As Mega Evoluções... De maneira geral... Ah... Isso... Mega Evoluções de maneira geral... São bem legais... Que também estão sendo cortadas... Mega Evoluções e Golpe Z... Estão sendo cortados... Em favor de Dynamex... E eu... Eu achei Dynamex um negócio bem legal... Eu gostei da ideia de ter um... Super Pokémon gigante... Que vai ser uma luta difícil... 4 contra 1... Fazer raid de Pokémon... Porra... Tô achando legal... Eu estava... Super animado... Para... Para a oitava geração... Pokémon Sword and Shield... Eu já estava discutindo com meus amigos... Pô... Eu vou pegar o Sword... Aí você pega o Shield... Porque os fulano pegam o Sword também... Mas o fulano anda mais com o Ciclano... Aí o Ciclano também pega o Shield... E aí todo mundo aqui está certinho... Essa discussão já estava rolando... Aí os caras soltam a bomba... Que não... Não vão ter todos os Pokémon... Meu Age Slash... Meu Clef... Meu Shuckle... Cara... O Shuckle é um ótimo Pokémon que ninguém gosta... Eu adoro o Shuckle... Ninguém gosta do Shuckle... Provavelmente vai ser... Sei lá... Sei lá... De novo... Aí você imagina... Ah... Mas isso não vai afetar o competitivo... Tá bom... Imagina que eu e você... Estamos nós dois com o nosso time aqui... Perfeito... Seis Pokémon... Escolhido a dedo... Bridadinho... Bonitinho... O meu time... Os seis passaram para a próxima geração... O seu time não... Do seu time só três passaram... E aí... Quem que tem a vantagem competitiva? Eu ou você? Ah... Não... Mas se esperar... Vai até brindar meu Pokémon... Bicho... Os meus Pokémon... Eu estou brindando desde 2002... Meus Pokémon... Tem 17 anos de treino... Você vai fazer isso como? Dois anos? Você vai me alcançar? Três anos você vai me alcançar? É isso? Ah não... Porque vai ter o... Vai ter o Poké Rack... Vamos oficializar o Poké Rack... Agora vai ser fácil de brindar isso... Ah... Que bom... Então... O que era o desafio... O que era a parte difícil... O que era você... Montar um time tunadinho... Redondinho... Agora vai ser fácil de fazer... Porque é só apertar um botão e faz... Ah... Puxa... O desafio continua 100%... Hein? Uhul... Ah... A comunidade de Pokémon... Está xingando... Horrores... Eu nunca vi a galera tão puta com a Nintendo... Quando eles falaram na terceira geração... Que você não podia passar... Os seus Pokémons... De segunda... Eu estou com tanta caixa de Pokémon esperada aqui... Que eu não sei mais o que está aqui... Quando falaram... Que na terceira geração... Não podia passar os Pokémons da segunda... Não foi tão ruim... Sabe por quê? Porque falaram... Todos estão aqui... Hum... Vai rodar... Por quê? Porque a gente está criando tantas inovações... Que não é compatível... Mas... Olha só... Novidade aqui, hein... Se eles falassem a mesma coisa da oitava geração... Falassem... Ó... Estamos passando a régua... Reboot... Estamos rebutando... Não pode nenhum Pokémon mais... A gente vai ter tanta mudança... Tanta coisa nova... Vamos ter mais atributos... Vamos ter mais habilidade... Vamos ter mais um monte de coisa... Vamos recriar o jogo... O jogo, na verdade... Vai ter a mesma qualidade que o filme Detetive Pikachu... Se eles falassem isso... E dissessem... Não pode passar nenhum Pokémon... Eu dizia... Puxa, é uma pena... Mas eu entendo... Quando eles dizem... Alguns passam... E alguns não... Aí eles estão se acreditando com a galera... Por quê? Porque eles vendem o Poké Bank... Cara... Essa é a razão pela qual... Eles não podem passar a régua... Desde que saiu... O Pokémon X... Pokémon XY... Que eles estão fazendo a galera pagar anuidade... Pelo... 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 Olha só... Backup Online do Pokémon... Então eu estou há... Três anos pagando anuidade... Do... Backup Online do Pokémon... Ainda bem que eu pessoalmente não paguei... Meus Pokémon estão tudo guardadinho aqui no cartucho... Mas tem gente que está... Desde 2013... Pagando anuidade... Desculpa... Não é 2013 mesmo... Desde 2013... Pagando anuidade... De... Pokémon... E aí... Se eles falam agora... Que não vai passar mais... Que vai passar a régua... Pô... Paguei... Seis anos de anuidade porque eu sou trouxa? Ah... É verdade... Então a gente tem que conseguir passar... Os Pokémon... Do Poké Bank... Do Pokémon Home... Pro... Pro Switch... Né? É... 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 Ah... Mas é muito trabalho... Vai ter que animar... Vamos supor... Vamos fingir por um momento... Que modelos e animações... Não fossem transferíveis... Eles são... Isso não é programação... O modelo 3D... Ele é transferível do 64... Pro Playstation 4... É só a instrução do polígono... Vamos supor que eles tivessem que fazer... Do zero... Todos os... Os Pokémon... Todos os 920 Pokémons... Beleza? Um homem... Sozinho... Fez esse jogo inteiro... Do zero... Ele tinha ideia... Ok... A ideia ele copiou da primeira geração... Ele sentou e falou... Porque o... O Satoshi Tajiri... Os presidentes da Game Freak... Falou... Não tem como... É impossível... E o Tajiri já falou isso... Se não fosse o Iwata... Pokémon Gold... Não existia... Inclusive... Tem uma cena... Cadê o Pokémon HeartGold aqui? Tem uma cena em HeartGold... Que você consegue entrar... No prédio da Game Freak... E tem uma fucking homenagem... A Satoshi Iwata... Que fala... Se esse homem não tivesse... Programado tudo sozinho... Esse jogo não existia... Porque... Uma pessoa... Sozinha... Programou isso inteiro... E os caras estão me falando... Que não dá pra fazer... 900 modelos em 3 anos... Ah Elba... Mas... Aqui tinha só 250 Pokémon... É um quarto do trabalho... É muito mais fácil... É... É verdade... Só que aqui... Isso era um jogo de sucesso da Nintendo... Era tipo... Metroid... Ou Kirby... Era uma franquia... Que dava dinheiro... Hoje... Pokémon... É a maior... E mais lucrativa... Franquia... Do mundo... Ok? Pokémon Go... É um fracasso... Para os padrões de Pokémon... Antes que me joguem pedra... Como assim? Porque... Como assim é um fracasso? Pokémon Go dá pra caramba... Pokémon Go ganhou... 4 bilhões de dólares... Pokémon Go ganhou dinheiro pra caramba... Pokémon Go... Para a indústria de videogames... Pokémon Go é um sucesso... É um sucesso... Lembra que... Vingadores... Era de Ultron... Tá tipo... É... Vamos conseguir... 1 bilhão de dólares... No cinema... É... É então... Pokémon Go... Conseguiu 4 bilhões de dólares... No celular... Para a indústria... De videogame... É um sucesso... Para a indústria de entretenimento... É um sucesso... Para Pokémon... É um fracasso... Só 4 bilhões... Que... E... O remake... O ômega rubi... Cadê? Ômega rubi... Foram 17 bilhões... De acordo com a Wikipedia... De verdade... Não fui eu que contabilizei todos os números... Então... Você quer me dizer... Que vocês não tem gente... Não consegue fazer... Ah... Porque vai gastar todo o dinheiro... Não... Não vai... Não vai... A programação de Pokémon não é tão complexa assim... Se fosse fazer o jogo... Do zero... Caiu um raio... E apagou todos os servidores... Não existe backup nenhum de Pokémon... E o Thanos instalou os dedos... E todos os cartuchos já existiram... Só o que resta de Pokémon... É a memória... Todos os sites de Pokémon saíram... Todos os canais saíram... O Tio Sam parou de trabalhar... Todo mundo... Parou... Não tem mais Pokémon... Só que... Só que... Só que só a memória... Na cabeça das pessoas... E é... A Nintendo... E a Pokémon Companion... Se fosse atrás de fazer o jogo do zero... Sabendo que é... A maior franquia que existe... Mano... Cadê? O Mickey? Só pra ter uma noção aqui... Eu acho que o Mickey é... É... Três quartos de Pokémon... É isso? Pokémon vale 90 bilhões... E Mickey Mouse... Vale 70 bilhões... Então é isso aí... Pra você ter uma franquia que é... Maior e mais importante... Mais relevante... Mais lucrativo do que Mickey... Valia a pena fazer tudo do zero... E fazia em três anos... Contrata a gente, cretino... Bota... Bota a galera pra trabalhar... A Game Freak... Isso que é... A Game Freak é preguiçosa... O Satoshi Tajiri... O Satoshi Tajiri... Tá montado em cima do sucesso dele... Ele é um cara que passou... Seis anos comendo pão que o diabo amassou... Pra conseguir fazer o jogo dos sonhos dele dar certo... Finalmente conseguiu lançar o jogo dos sonhos dele... E ele ficou muito rico com o jogo dos sonhos dele... E ele não quer mais trabalhar... Eu acho que ele acha que... Que deu muito duro a vida inteira... E agora não precisa mais... É a única explicação... Porque... Pra partir da geração 1... Pra geração 2... Quem teve que fazer todo o trabalho... Foi o Iwata... E aí... Vamos renovando... Vamos... Mastigando aqui... E aí a Nintendo entrou... Agora a Pokémon Company... É um terço Nintendo... Um terço Creature Link... Um terço Game Freak... Aí a Nintendo deu aquele empurrãozinho... Pra ser terceira geração... E desde então... É só reciclando... Só reciclar... Só reciclagem... Sétima geração... Pokémon X... Já fez todos os modelos... Já fizeram os modelos... O nível de qualidade... Que o Switch consegue... Eu aponto assim... Porque o meu Switch... Tá parafutado na parede bem ali... Vocês não conseguem ver... Mas ele fica ali... Já tá... O melhor que o Switch consegue... Se fosse o Switch 2... Se fosse a 9ª geração... Se fosse... Como eu disse... Se for uma revolução... Se esse jogo for uma revolução gigantesca... Se... Esses gráficos que mostram na E3... É tudo Alpha... É tudo gráfico de Alpha... O jogo é muito mais bonito que isso... Se chegar na hora de vamos ver... E o jogo tiver... A qualidade de animação... Que o Pokémon estádio tinha... Porque... Em Pokémon estádio... Eles animaram... Golpes individualmente... Vamos ver se o Shinchi... Ele encontra... Algum Pokémon em Pokémon estádio... Dando Double Kick... E aí... Vamos ver se ele encontra... Algum Pokémon... Em... Let's Go Pikachu... Dando Double Kick... Em Pokémon estádio... Eles animaram golpes individualmente... Na 7ª geração não... É uma animação para golpe físico... Uma animação para golpe especial... Então eu estou torcendo... Eu estou torcendo que seja errado... Estou torcendo que esse vídeo... Seja uma perda de tempo para todo mundo... Inclusive para mim... Estou torcendo que seja um desperdício... Pensar e pesquisar... Toda essa história da animação de Pokémon... Estou torcendo que isso aqui não seja nada... Que quando o jogo saia... Seja realmente... Um avanço tecnológico... Tão grande... Tão gigantesco... Tão absurdo... Que eu faça... Nossa... Verdade... Precisavam fazer do zero... É mais que quadruplicar o tamanho do jogo... Não tem como... Mas... Baseado no demo que a gente tem... Não é... Ah, mas é um mundo aberto... O mundo aberto é muito maior... É verdade... O mundo aberto é muito maior... Mas... Não é tão maior assim... Mesmo porque... É um mundo de espaço... Em branco... Tem os terrenos... Tem as paradas e tal... Mas... Você acha que o mundo de Pokémon... Vai ser maior do que o mundo de Zelda? Zelda Breath of the Wild? Porque Zelda Breath of the Wild... É jogo de lançamento do Switch... Os upnates que tem é tudo DLC... Ah, e você acha que... Aí tem uma galera falando... Não, porque pode ser que mais pra frente... Eles lancem os Pokémons como DLC... A Pokémon Company não lança DLC, cara... Sabe por que eles não lançam DLC? Porque se eles lançam... O... Pokémon Ruby... Pelo preço de um jogo cheio... E depois lançam Pokémon Omega Ruby... Pelo preço de um jogo cheio... Os idiotas vão lá e compram... Ah, mas aqui são várias gerações diferentes... Tudo bem... Cadê? Aqui você... E aqui você... O cara lança... Pokémon Gold... Pelo preço de um jogo... Jogo... AAA... E aí lança Pokémon Cristal... Que é o mesmo jogo... Com... Um... Um... Qzinho a mais... Também pelo preço de um jogo novinho em folha... AAA... E os imbecil... Vai lá e compra... Entendeu? Eu sou imbecil também... Que foi lá e comprou... Fizeram a mesma coisa com Pokémon Sol e Lua... Lançaram Pokémon Sol e Lua... Esperaram mais um ano... E lançaram Ultra Sol e Ultra Lua... Qualquer outra franquia de jogos... Aquilo de... A diferença entre Sol e Lua e Ultra Sol e Ultra Lua... Devia ter sido um DLC... Grátis... Mas não... Não é assim que é Pokémon como ele funciona... Lançaram com preço de jogo novo... Então... Se vai sair Pokémon... Sword e Shield... E talvez... Talvez eles se arrependam... E talvez saia o resto dos Pokémons... Eles não vão lançar um DLC... Eles vão lançar... Sei lá... Pokémon Dynasword... Pokémon Dynashield... Custa 60 dólares de novo... Mesmo preço... E o seu bolso que aguente... E é por isso... Que eu... Desisti... De Pokémon Sword e Shield... O meu interesse... Por Pokémon Sword e Shield... Conseguiu afundar... Ao nível... Que o meu interesse... Em vôlei profissional... Tá mais alto que o Sword e Shield... Não me interessa... O jogo... Cara... O jogo pode curar o câncer... Eu vou esperar sair o próximo... Porque eu tô apostando... O Backlash... O Backlash tá tão negativo... Que... Eu espero... Que a Nintendo decida voltar atrás... Porque o jogo não vai ser um fracasso de vendas... Não vai ser... O jogo ainda vai vender... Vai vender muito... Vai vender mais do que qualquer jogo que eu vou fazer na minha vida... Vai vender mais do que todos os jogos indie que eu tanto gosto somados... Mesmo que ele seja muito ruim... Mesmo que o jogo venha... Coberto de cocô de cachorro... Dentro da caixa... É Pokémon, cara... Qualquer coisa de Pokémon vai vender... E eu mostrei todos esses cartuchos... Justamente pra galera não ficar dizendo... Não... É um babacão... Não sabe nada de Pokémon... Não sabe a história de Pokémon... Caiu de paraqueras... E tá copiando aí o hype da internet... Não senhor... Eu sou um imbecil... Que tá pistolíssimo... Que tem uma porrada de Pokémon... Que ficou tucalhando Pokémon há 18 anos... Carregando Pokémon há 18 anos... Passando ele de uma geração pra outra... 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 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se você gostou... Deixa um joinha... Se você não gostou... Deixa um desjoinha... Se você... Quer elaborar seu olho ponto... Concorda ou discorda... Deixa um comentário aqui embaixo... Eu... Fiz questão de fazer toda a explicação da história de Pokémon... Porque eu achei que ia ser um... Um vídeo mais interessante do que simplesmente... Falar mal... E se você gosta do trabalho que eu faço... Gostei de me ajudar... A... Comprar jogos de surpresa... Sei lá... Isso... Também faço isso... Jogos que eu jogo na stream... E jogos que eu faço review... Eu faço com o dinheiro... Que eu ganho no Apoia-se... Vocês devem ter percebido... Que agora eu tô com a iluminação diferente... Isso também é uma melhoria... Financiada pelo Apoia-se... Ó... Agora tem um controle remoto... Pra controlar a iluminação do estúdio... Ó... Consiga apagar... Ou acender... Esse tipo de coisa... É o que eu faço com o dinheiro do Apoia-se... Se você quer me ajudar... A melhorar cada vez mais no canal... O link pra isso... Tá aqui na descrição... Pessoal... Espero que tenham se divertido... Até a próxima... Tchau...